O vídeo começa com o Nair dizendo, caramba, que gatinha. Ele pergunta como ela está, fala que ela é incrível e pergunta qual o nome dela. Ele pergunta se ela não pode falar, porque ela é tão rude e se ela tem namorado ou algo do tipo. Ela diz que ela está bem, ele fala que está vendo que ela está muito bem e que ela é incrível. Ele pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Cristina. Ele fala que é um prazer conhecê-la e ela diz que é um prazer conhecê-lo também. Ele pergunta de onde ela é e ela diz que ela é de Nova York. Ele pergunta quanto tempo ela está por ali e ela diz que é um mês. Ele fala que também é novo por ali e fala que ele veio de Ohio. Ela pergunta quanto tempo ele está na cidade e ele diz que é uma semana. Ele fala que está tentando fazer novos amigos e que pensou que ela pudesse ser uma boa amiga. Mas como ela fala que não sabe, ele pergunta por que não. Ela diz que eles não se conhecem e ele fala que é por isso que eles precisam se conhecer. Ele fala que eles podem mudar isso e pede o número dela, mas ela fala que não sabe. Ele pede para ela dar o número para ele, mas ela diz que não. Ele pergunta por que não e ela fala por que ela não o conhece. Ele fala que eles podem mudar isso, mas ela diz que não tem certeza. E em seguida diz que ela não está interessada, então ele deseja uma ótima caminhada para ela. Ele fala que está tudo bem e que se essa não der certo, ele vai para a próxima. Ele diz que agora ela está voltando. Ele fala que ele não gosta que batam na janela dele assim e diz que pode quebrar. Ela pergunta qual o nome dele e ele fala que não importa e pergunta o que ela quer. Ela pergunta por que não importa mais e fala que ainda há pouco ele estava tentando falar com ela. Ele fala que ele não está mais e pergunta o que aconteceu. Ela diz que ela simplesmente não pode sair falando com todo mundo e ele pergunta então por que ela voltou. Ela diz porque agora ela sabe um pouco mais sobre ele. Ele pergunta se isso tem a ver com o carro e fala que isso não passa uma boa impressão. Ela diz que também ele não passou uma boa impressão no começo. Ele fala que ele foi educado e pergunta o que ela quer e ela diz que está tentando falar com ele. Ele fala que ele não acredita na boa intenção dela e fala que ela voltou porque viu o carro dele. Ela diz que ela realmente quer conhecê-lo, mas ele fala que não é o que parece e ela pergunta por que não. Ele fala porque ficou claro que ela voltou por conta do carro dele. Ela diz que isso não é verdade e que ela não pode sair falando com todo mundo que a aborda na rua. Ela diz que ela precisa saber se a pessoa trabalha e se vai poder cuidar dela. Ele pergunta como assim cuidar dela e diz que ele nem a conhece. Ele fala que nem sequer ela é a namorada dele e ela pergunta se ele tem namorada e ele diz que não. Ela diz que ela pode ser a próxima namorada dele e ele fala que pra isso ele precisaria conhecê-la. Ela diz que é isso que ela está tentando fazer e ele pede pra ela dar uma volta. Ele fala que gostou da tatuagem dela e ela agradece. Ela diz que também gostou da tatuagem dele e ele pergunta o que está escrito no pescoço dela. E ela diz aqui e agora. Ele pergunta se ela faria uma tatuagem com o nome dele e ela fala que depende. Ele pergunta depende de que e ela fala que depende das ações dele. Ele fala que ele não gosta de perder o tempo dele e pergunta se ele a deixar entrar se ela vai fazer ele perder o tempo dele. E como ela fala que não, ele diz que ela pode entrar. E já nesse momento ele pergunta se ela é solteira e ela diz que sim. Ele pergunta quanto tempo e ela diz que há 4 anos. Ele pergunta porque há tanto tempo ela está solteira e ela fala porque ela não tem tempo para se concentrar em ninguém no momento. Ela fala que também porque ela ainda não encontrou ninguém que vale a pena. Ele pergunta o que ela quer dizer e ela fala que tem que ser alguém que cuide dela. Ele pergunta como assim e ela diz que financeiramente tem que levá-la para sair e fala que esse tipo de coisa. Ele pergunta o que ela faz para merecer tudo isso. Ele pergunta se ela não pretende trabalhar e se ela cozinha e limpa. Mas ela diz que não e pergunta porque ela faria isso. E em seguida fala para ele que ela acabou de dizer que ela estuda e que vai chegar cansada. Ele fala que tudo bem e deseja um ótimo dia para ela. Ela pergunta sobre o que ele está falando e ele pergunta porque ela ainda está dentro do carro dele. Ele fala para ela ter uma ótima caminhada e já ela deseja um ótimo dia para ele. Holanda pergunta como ela está e já ela pergunta se ele não está vendo que ela está no telefone. Ele fala que é claro e pergunta porque ela é tão rude e ela fala que está no telefone com o namorado dela. Ele pergunta o que ela disse e ela diz que está falando com o namorado dela e ele diz que sem problema. Ela pede para ele esperar e pergunta se é dele. E já ele pergunta como assim esperar. Ela fala que é um carro muito legal e pergunta se é dele mesmo e ele fala que ela está vendo ele entrando no carro. Ele pergunta e aí e ela fala que é um carro muito legal e ele agradece. Ele fala que ela acabou de dizer que estava no telefone com o namorado dela e ela diz que sim e fala que estava esperando ele desligar. Ele pergunta como assim e ela diz que voltou para falar com ele e ele pergunta falar sobre o que. Ela pergunta se ela pode entrar e ele pergunta entrar para que. Ela fala que para eles conversar e ele fala que eles já estão conversando ali agora. Ela pergunta o que ele está fazendo e ele diz que não e diz muito obrigado. Ela pergunta o que ele está fazendo e pergunta se ela pode entrar e ele pergunta entrar para que. Ela fala que vai ser melhor conversar dentro do carro mas ele fala que eles já estão conversando ali. E ela diz, ah, vamos lá, deixa eu entrar pra gente conversar Mas ele fala que se ela quiser, ela pode falar dali mesmo E em seguida ele pergunta se ela está gravando Mas ela diz que ela não está gravando e fala, caramba, você é muito hostil Ele fala que ele não está sendo hostil e que ele só está tratando da mesma maneira que ela o tratou no começo E fala que ela tem um namorado E pergunta o que ela está fazendo ali Ela diz que ele não precisa se preocupar com o namorado dela e ele fala que ele fez uma pergunta Ela diz que ela já respondeu que ele não precisa se preocupar Ele fala que ela disse isso, mas que no começo ela não estava interessada e que por isso agora ele está confuso Ela diz que estava esperando ele desligar o telefone e que assim que ele fez isso ela voltou pra falar com ele Ele fala que então ela é uma traidora, mas ela fala que não Ele pergunta então por que ela está na frente dele e o que ela quer falar com ele Ela fala que sobre muitas coisas e ele fala que não quer desperdiçar o tempo dele Ela fala que não vai desperdiçar o tempo dele e ele pergunta sobre o que eles vão conversar e ela diz que sobre muitas coisas Ele pergunta sobre o que e ela pergunta se ela pode entrar e ele diz que ela vai ter que provar que ela merece entrar Ele fala que ele não é como os caras que ela está acostumada e que ele não gosta de perder o tempo dele Ela diz que ela quer mesmo conversar com ele e mais uma vez ele pergunta conversar sobre o que Ela diz que ela vai mostrar pra ele que ela gosta do jeito que ele fala Ele pergunta se é verdade e o que ela vai fazer sobre isso Ela diz que vai mostrar pra ele e ele pergunta como e ele fala que ações valem mais do que palavras Ela diz que então tudo bem e fala que ela vai entrar e pede pra ele abrir a porta Ela fala que ele é uma gracinha e ele pergunta e aí? Ela diz que então tudo bem e fala que eles podem ir para o shopping Ele fala que ele não vai a lugar nenhum antes dela mostrar pra ele o que realmente está acontecendo Ela diz que ela quer ir para o shopping e ele fala que se ela quiser ir para o carro dela ela pode ir porque esse não é o meio de transporte dela Ela diz que lá no shopping eles podem conversar Ele fala que ele não vai levá-la para o shopping porque ele não precisa comprar nada lá Ela fala que ela ia pegar o ônibus e que ele pode levá-la lá Ele fala que ele não está indo pra lá e ela pergunta pra onde ele está indo E ele diz que isso é um problema dele E como assim do nada ela começa a gravar e ele fala que não é pra ela gravar e que ele não está de brincadeira Ela pergunta se ela não pode tirar uma foto e ele fala que ele nem a conhece Ela diz que agora eles já se conhecem e ele pergunta qual o nome dele e ela fala que o nome dele é papai Ele fala que ela nem sequer sabe o nome dele e quer tirar uma foto com ele Ela fala que vai ser melhor eles conversarem na parte de trás do carro e ele pergunta por quê E ela diz que vai mostrar pra ele Ele fala que ele precisa saber o que ela quer fazer lá atrás e ela diz que ele vai descobrir Ele pergunta e aí ela fala que decidiu ir ali pra trás porque parecia que ele estava se esquivando dela Ele fala que ele quer saber porque eles foram ali pra trás e ela diz pra que eles possam conversar Ele fala que ele não quer perder o tempo dele senão ele vai voltar para frente Ela fala que ele precisa conhecê-la e ver quem realmente ela é Ele fala que poderia ter feito isso lá na frente e pergunta por que ela quis ir para o banco de trás Ele pergunta o que ela quer e fala que se ela não disser ele vai para o banco da frente E como ela pergunta quantos anos ele tem ele fala que já ouviu o suficiente e diz que ela não está falando sério e que ele vai voltar para frente Ela diz que não quer ficar ali sozinha e pergunta por que ele foi para frente Ele diz que ela não está falando sério e que ele não quer esse tipo de jogo Ele fala que ela já pode sair e ela pergunta se ele está expulsando e ele fala que sim E depois que ela pergunta por que ele fala que não curte interesseira E fala que número 2 ela não está falando sério Ela fala que ela realmente gostou muito dele e ele pede pra ela não tocar nele Ela pergunta por que ela não pode tocar nele e ele fala que ela pode sair Ela fala que ele é muito rude e ele fala que pra ele tanto faz E aí E aí